Olá a todos que nos assistem, está começando mais um Nossa Agenda. E vamos às nossas dicas de entretenimento. Se você é daqueles que começa a curtir o seu fim de semana a partir da quinta-feira, o trio Mistura Fina, com Alan Ritterton, Cybele Iglesias e Pedro Joel, vai estar esperando por você, todas as quintas-feiras, a partir das 22h30, no Tuchê Martini Bar. O endereço é número 669 da College Street. Não perca! E falando de música, no dia 17 de março, teremos a semifinal do concurso de cantores, que está sendo organizado pelo John Santos, na Casa dos Açores. O endereço é 1136 da College Street. O horário, às 7 horas da noite. Entrada custa 10 dólares. Para mais informações, ligue para 416-453-5646 ou acesse o site www.ascjs.com. A nossa terceira dica do dia é o evento Ponto de Encontro. Ponto de Encontro é um grupo de apoio em português, que oferece informações e esclarecimentos sobre saúde, sexualidade e outros. O horário do evento é das 5h30 até as 8h30 da noite. Para mais informações, ligue para 416-340-8484. Agora papel e caneta na mão, porque é hora dos nossos classificados. O inverno indo embora, o tempo esquentando, e você já começa a preparar todos aqueles passeios de verão. Muito sol, churrasco, pescaria. Falando em pescaria, que tal comprar um barco? A Vera está vendendo um barco Sunbird Eurosport, ano 96, por apenas 4 mil dólares. Se você tem interesse, ligue para 905-828-8450 ou 905-616-7006. E para você que é vaidosa, a Simone vende bijuterias brasileiras. Ligue para 647-823-5710 e fique linda e na moda. Tudo muito bom, tudo muito bonito, mas agora é hora de trabalho. Precisa-se de vendedor para trabalhar numa empresa financeira. Se você se encaixa no perfil, fale com o Paula. O telefone é 416-727-3542. Precisa-se de secretária fluente em português e inglês, com conhecimentos de informática para trabalhar numa agência de seguros. Telefone 416-616-7637. Precisa-se de cozinheiro com conhecimento em culinária portuguesa e uma balconista fluente em inglês. Se você ficou interessado na vaga, fale com o Sandra. Telefone 647-727-3542. Procurando um apartamento para dividir com os amigos, fale com o Cris ou o Isabel. Eles têm um apartamento de dois quartos, sala, cozinha e banheiro independente, próximo ao metrô. Eles alugam um apartamento para, no máximo, três pessoas. O valor, US$ 1.250. Ligue para 416-533-7914. E se você está economizando para poder passear muito nesse verão e não quer gastar com aluguel no momento, a Cláudia está alugando um quarto, todo mobiliado, na St. Clair e Duffin. Por apenas US$ 380, com todas as despesas incluídas. Ligue para 416-546-8576. E uma novidade no nosso agenda. Agora nós teremos os aniversariantes da semana. E essa semana, a galera que vai assoprar a velhinha é... Nessa segunda-feira, quem assopra a velhinha é a Simone Valadares. Na terça-feira, Perla Porto. Quarta-feira, Manuela Guerra. E na sexta-feira, o nosso repórter, Fernando Caco. Momento Business Card. Líder, o melhor acabamento em cimento. Compre com Cíntia de Souza. A chave para uma transação de sucesso está a uma ligação de distância. The Canadian Foursquare Church. Ervanária Vitória. Daniel Fernandes. Contador e Financial Advisor. Lilia Doces e Salgados. Feitos à mão. Comida Caseira Quentinhas da Tereza. XS Night Club. União dos Carpinteiros da América. Brasil Remittance. O seu dinheiro em segurança. E essas foram as nossas dicas e classificados da semana. Lembrando a todos que se você tiver algum evento que gostaria de anunciar, basta mandar um e-mail para info.nossatvcanadá.com e se você quiser anunciar nos nossos classificados, basta acessar o nosso site www.nossatvcanadá.com e clicar em Classificados. Lá você também pode postar fotos e vídeos do seu produto. Bom, esse foi o nosso agenda. Meu nome é Roberta Nascimento e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho